Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele tem mais detalhes da agenda de hoje do presidente Michel Temer. É com você, Ney. Oi, Carol. Bom dia a todos. Pois, a Carol, o presidente Michel Temer se reuniu agora há pouco com os ministros de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, e também com o general Santos Cruz, que é secretário nacional de Segurança, para discutir a situação da segurança no Rio de Janeiro. Essa reunião ainda deve estar em andamento. Agora há pouco, por uma rede social, o presidente Michel Temer se manifestou sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, ocorrido na noite de ontem. O presidente disse que lamenta esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco e se solidarizou com familiares e amigos. Ele destacou que acompanha a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime. O presidente disse ainda que pediu ao ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Júgima, para colocar a Polícia Federal à disposição para auxiliar o interventor no estado do Rio, o general Walter Braga Neto, na investigação. O presidente reiterou que esse crime não ficará impune. O Ministério dos Direitos Humanos também divulgou uma nota afirmando que, com indignação profunda, expressa tristeza e pesar pela morte da motorista, aliás, da vereadora e do motorista dela. Segundo essa nota, a vereadora era uma liderança significativa e símbolo do ativismo em direitos humanos e teve atuação decisiva na defesa dos direitos de todos os cidadãos, com lutas expressivas nas áreas de segurança pública e nas causas das mulheres negros e LGBTI. O ministro Gustavo Rocha e membros do Observatório de Intervenção criado pelo Ministério Observa Rio vão se reunir nesta quinta-feira com o interventor general Braga Neto para reforçar esse pedido e também rigor na investigação. Agora vamos seguir com a agenda do presidente Michel Temer. Daqui a pouco, está previsto aí para começar às 10 horas, deve atrasar um pouco, o presidente e o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, anunciam a retomada das obras do BRT de Goiânia. Às 3 horas da tarde, o presidente participa da cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Juventude, que é um desdobramento do Estatuto da Juventude. Nessa cerimônia será lançado também o programa Brasil Mais Jovem 2018, que é um pacote com 91 ações de 13 ministérios focado nos interesses e necessidades dos jovens brasileiros. Além desses dois eventos, o presidente se reúne com parlamentares ao longo do dia aqui no Palácio do Planalto. Essas duas cerimônias terá a transmissão da TVNBR. Volto com você, Carol. Obrigada, Ney. A gente segue acompanhando a agenda do presidente Michel Temer. E o presidente Michel Temer participou nesta quarta-feira em Ribeirão Preto da abertura da safra 2018-2019 da cana-de-açúcar. No evento, ele assinou a regulamentação do RenovaBio. O programa vai promover o aumento do uso de combustíveis renováveis, como o etanol da cana. Entre os resultados esperados estão menos poluição do meio ambiente e a geração, segundo estimativas do setor, de mais de um milhão de empregos apenas na parte agrícola do processo. As plantações já se desenvolveram em boa parte do país. Tempo dos últimos preparativos para a colheita da safra 2018-2019 da cana-de-açúcar. E nessa cultura, o Brasil é o maior produtor mundial. Os dados da safra 2017-2018, que termina agora em março, indicam uma produção de pouco mais de 620 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no país. O estado de São Paulo responde por mais da metade desse total e essa região aqui de Ribeirão Preto, especialmente, concentra uma grande quantidade de produtores. Como o Otávio, que tem um condomínio rural com os irmãos na região, na Fazenda Esperança e em outras áreas por perto, planta e colhe a cana para depois vender para as indústrias. Na próxima safra, a expectativa é de uma produção de mais de 300 mil toneladas. O canavel está muito bonito, a gente tem a expectativa de produzir até um pouquinho a mais do que o ano anterior, em termos de produtividade. A cana é transformada em açúcar e etanol, movimenta a economia e gera emprego. São estimados cerca de um milhão de trabalhadores formais em toda a cadeia. O presidente Michel Temer esteve com produtores em Ribeirão Preto para a abertura da safra 2018-2019. Na ocasião, Temer assinou o decreto que regulamenta a Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como o RenovaBio, que promete impulsionar o setor. O RenovaBio é, diria eu, apenas mais um novo capítulo de uma ampla agência de modernização. Eu penso que o RenovaBio, de todos os atos, será um dos mais importantes que este governo praticou. A iniciativa, que já tinha sido sancionada em dezembro, mas precisava de regulamentação, vai promover o aumento do uso dos combustíveis renováveis, como o etanol e o biodiesel. Estabelece como serão definidas as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, prevê instrumentos como os chamados créditos de descarbonização, que vão permitir transformar a produção sustentável de biocombustíveis em créditos no mercado de carbono. Nós haveremos de trabalhar muito duro para poder honrar esses nossos compromissos, porque nós somos uma das economias mais verdes do mundo e haveremos de continuar sendo pelos próximos anos. Para representantes da área de biocombustíveis, o RenovaBio está em linha com os compromissos ambientais assumidos internacionalmente pelo Brasil e é fundamental para o desenvolvimento do setor. Na verdade, é um estímulo muito grande em termos de trazer uma competitividade do etanol em relação a dois argumentos. Um produto constantemente renovável produzido no Brasil e um fator extremamente desimpactante da emissão de carbono na atmosfera. Melhorar a competitividade da indústria brasileira no mercado global. Essa é a meta do programa Indústria 4.0, lançado durante o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. As empresas brasileiras terão à disposição 9 bilhões de reais para linhas de financiamento. Cada vez mais, a tecnologia digital atrai investimentos. Para não perder a oportunidade, o governo aproveitou a presença de líderes empresariais no Fórum Econômico Mundial em São Paulo para lançar a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0. A meta é financiar a inovação e modernização da indústria brasileira. Isso para as empresas incorporarem a tecnologia digital no desenvolvimento de produtos. Para isso, bancos e agências públicas vão disponibilizar linhas de financiamento no valor de 9 bilhões e 100 milhões de reais. Os financiamentos vão ter juros abaixo daqueles praticados no mercado. O BNDES vai oferecer linhas com taxa de 0,9% ao ano. Também vão ser capacitados 1.500 professores e 10 mil alunos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para se adequar ao novo perfil do mercado de trabalho. A alíquota do imposto de importação para robôs não produzidos no Brasil vai cair de 14% para zero. O objetivo é incentivar a renovação das linhas de produção. E 3 mil empresas vão ser avaliadas em dois anos para identificar qual caminho vão ter de percorrer para chegar ao novo patamar tecnológico e de inovação. Esse objetivo é melhorarmos produtividade para que as nossas indústrias, as nossas empresas sejam mais competitivas. Nós temos a meta de em até 8 anos sairmos de menos de 5% para em torno de 15% das nossas indústrias dentro do conceito de indústria 4.0. E o que é isso? É justamente estar tudo conectado e de forma inteligente. O ministro da Fazenda também passou pelo fórum. Ele participou do painel sobre a perspectiva econômica global. No debate surgiram temas como a crise econômica mundial, a situação atual dos Estados Unidos, o processo de recuperação no Brasil e a melhoria do ambiente de negócios com a modernização trabalhista. Mais cedo, em conversa com os jornalistas, Henrique Meirelles defendeu que todas essas mudanças estão atraindo a atenção de novos investidores para o Brasil. Temos um crescimento esse ano de cerca de 3% e uma criação líquida de empregos esse ano também muito elevada e um aumento da população empregada de 2,5 milhões de empregos esse ano. Isso gera muita oportunidade de investimento e que é o mais importante do ponto de vista de todos os investidores que estão aqui participando do fórum. E nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.